Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, sexta-feira, ralou campanha vacina contra o risco do Covid-19 e a suco caibada, posto administrativo, Baukau Vila. Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, até tenha participado com o convite, o ministro da Saúde, atua apoio à Autoridade de Saúde, ralou socialização com a vacina e prevenção do Covid-19 e o município de Baukau. Rolando, ele esclarece o povo com o perigo com o Covid-19 e a vida humana. José Ramos Horta afirma a opção de que o máximo vacina ou de aceita imunidade ou de contra o vírus Corona. Lourado Nova da Paz, afirma que o governo Timor-Leste oferece oportunidade de que o povo também apoiar a 2ª vacina AstraZeneca ou se na Saúmbara. A situação de Horta afirma, Timor-Leste, a falta de vacina. Tu e Ramos Horta, na Saúmbalo, é um mundo difícil de acessar a vacina, mas que o povo acara que o povo também apoiar a oportunidade de que o Timor-Leste é. Ramos Horta, o povo Timor-Leste, Lourado Nova da Paz, o povo tem que fazer a vacina. A vacina não é? Então, por ano, é uma participação de 15% de cada 100%. Então, é uma atividade econômica nesse aeroporto que não é? Para apoio, tem a autoridade de saúde, a Lívia Frontline, a vacina, a Covid, a AstraZeneca, a povo, para esclarecer a população, a comunidade que mora toda, mora perigosa, a proteção de a clima, a vacina. Ela protege 100%. Sefi Suku Kebara, o Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, e a Suku Kebara, onde consencializa a população síria atuou a parte da vacina AstraZeneca. Sefi Suku afirma a vacina AstraZeneca nesse recurso único, atu prevê a Covid-19. Sefi Suku Kebara, o Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República, Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República, Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República. Sefi Suku Kebara, o Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República, Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República. Sefi Suku Kebara, o Zé Agapitulona agradece a presença do ex-presidente da República.